E você está afim de começar o ano fazendo alguma coisa diferente? A Escola de Música Padre Simões tem uma sugestão para você. Veja na entrevista de hoje. A Escola de Música Padre Simões está com inscrições abertas para os cursos de iniciação musical. Eu estou aqui com Alcindo Alves, que é coordenador do curso, e vai falar sobre esses detalhes. Alcindo, a partir de que dia já pode fazer as inscrições? Amanhã, dia 15 de janeiro, a partir das 13h30 às 17h. E vai até que dia? Vai até 5 de fevereiro. A pessoa que se interessar em fazer os cursos, quais são as opções que ela tem aqui no Padre Simões? Então aqui nós temos um coroa infantil só para meninos, um coroa infantil só para meninos, a iniciação musical com flauta doce, e depois vem, quando eles fazem a iniciação musical, quando eles estão preparados, com a divisão da música perfeita e bem estudada, eles são indicados para os instrumentos, ou violino, viola ou violoncelo. Tem uma idade mínima para participar? 6 anos. Idade máxima? Aí não tem. Geralmente a gente abre o leque para aqueles que moram em Ouro Preto. Por exemplo, o bom seria de 6 a 18. Mas quando chega um aluno, por exemplo, de 19, 20 anos, que mora em Ouro Preto, e ele já sabe música e quer, então a gente aceita. E é importante lembrar também que as inscrições são gratuitas, as aulas são gratuitas, não é isso? A perfeita, aqui ninguém paga nada. Nós temos uma parceria muito interessante com a Fundação Cultural de Minas Gerais, a Fundac, e o Museu de Arte Sá, que é a Paróquia do Pilar. Então ninguém paga nada. E qual é a documentação que a pessoa interessada tem que trazer? Os pais devem trazer um documento que comprove residência. Só isso? Só isso. E tem um telefone de contato, então, para quem quiser saber mais informações? Tem, na escola aqui é 3551-4021. E na paróquia do Pilar é 3551-4735.